A pergunta foi lançada, essa daqui já foi E a Mariana deu pra um, deu pra dois E a Jaqueline chupou um, chupou dois E a Raparela deu pra um, deu pra dois E a Gabriela chupou um, chupou dois Isso é só uma enquete, leva na brincadeira Isso é só uma enquete, leva na brincadeira E a Carolzinha, ela é boqueteira E a Fernandinha, deu pra quebrar inteira E a Alessandra, ela é boqueteira E a Renatinha, deu pra quebrar inteira É o Viana e o Gucci, caralho, aí fudeu É o LD, o FB e hoje o cloro comeu E o Gabriel, vejou, disse que comeu E o Matheus, vejou, disse que comeu E o Felipe, vejou, disse que comeu E o Rodrigo, vejou, disse que comeu Ai, pode falar que o DJ LD, ele é foda E é de Glock e de Marda E se deixar o DJ LD trabalhar em 2019, vamos, vamos dar trabalho A pergunta foi lançada, essa daqui já foi A pergunta foi lançada, essa daqui já foi E a Mariana, deu pra um, deu pra dois E a Jaqueline, deu pra um, deu pra dois E a Raparela, deu pra um, deu pra dois E a Gabriela, chupou um, chupou dois Isso é só uma enquete, leva na brincadeira Isso é só uma enquete, leva na brincadeira E a Carolzinha, ela é boqueteira E a Fernandinha, deu pra quebrar inteira E a Alessandra, ela é boqueteira E a Renatinha, deu pra quebrar inteira É o Viana e o Gush, caralho, aí fudeu É o LD, o FB e hoje, o cloro comeu E o Gabriel, vejou, disse que comeu E o Matheus, vejou, disse que comeu E o Felipe, vejou, disse que comeu E o Rodrigo, vejou, disse que comeu Ai, pode falar que o DJ L dele é foda E é de Glock de Magda E se deixar a GLD trabalhar em 2019 Vamos dar trabalho O FB, São Paulo te ama Eita, o comentário é dos baile I'm on the low I'm on the low